Hoje eu vou fazer uma comparação entre as borrachas Hybrid MK. MK é do Matsudaira Kenta, né? Essa borracha foi feita especialmente para o jogador lá do Japão, que a Chibar contratou, que é o Matsudaira Kenta. E também a borracha Evolution MXP. Uma é mais focada mais para a velocidade e a MK, como ela é Hybrid, ela tem o top sheet um pouquinho mais pegajoso, é focada um pouquinho mais para o efeito do que para a velocidade em si. Ela tem o top sheet mais pegajoso e a esponja com velocidade. Vamos fazer aqui essa comparação para ver qual tem mais potência, qual pega efeito mesmo. Espero que vocês gostem. Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumi Hero e você está no canal Fumi Hero Tênis de Mesa. Hoje eu vou pedir ajuda aqui para o William, né? O William mais conhecido aqui como Fuka. Vamos lá então, primeiro começar com o bate-bola. Primeiro com a MK, a Hybrid MK, é a vermelha. Barulho é bom, né? A raquete, na verdade, ela não importa muito, porque eu vou experimentar as duas borrachas na mesma raquete. Mas eu vou falar aqui para vocês qual que é. É a da DHS. Esse candia aqui, eu acho que é Malong. Não, está certo sim, porque a foto é do Malong. Então é do Malong aqui. Agora vamos experimentar a MXP. É, a MK, ela faz um barulho mais seco. Essa aqui é um pouquinho mais mole, né? Mais mole. É, não dá para falar o que é melhor ou não, só com o bate-bola, né? Vamos então testar agora com um pouquinho de drive. Primeiro vamos testar com a Hybrid MK, um pouquinho de drive de direita aqui. Vamos ver agora com a MXP para ver se tem alguma diferença aqui. Eu vou perguntar primeiro para o Cassi. Esqueci de colocar o microfone nele. Então antes de eu falar alguma coisa aqui, eu vou perguntar para o Fuka o que ele acha, porque é importante, o mais importante não é você sentir, né? Se ela está gostosa aqui, o barulho é bom ou não. O mais importante realmente é saber o quanto está pesando lá para o adversário. Então eu vou perguntar primeiro para ele, o que ele sentiu? Você sentiu alguma diferença entre a MK, que é a vermelha, e a MXP ou não? A MK eu senti mais pesada do que a MXP, né? Tá. Ela é bem mais firme a bolinha, mas é um pouco mais difícil de segurar ela. A MXP ela pega um pouco mais de efeito, é um pouco mais tranquilo de passar a bola. A MXP é um pouco mais macia, a MK e a Matsudaira, que entre ela é mais seca, né? Parece que é mais seca e realmente parece que vai com mais força aí. Exato. O barulho é mais gostoso. Mais gostoso, um pouquinho mais pesada. Está me surpreendendo, viu? Porque pelo fato de ser híbrida, né? Eu achava que ela pulava bem menos, mas não, está ótimo. Porque quando você usa uma borracha chinesa, é tanto o top sheet como a esponja, ela não pula nada, né? E essa aqui até que pula bem. Então o primeiro teste foi feito, agora eu vou dar uns overdrive aqui pra ver como é que ela responde. Primeiro a MK. Agora a MXP. E aí, o que você sentiu? Sentir a MK mais rápida em cima da mesa. Na hora que a gente troca da MK pra MXP, parece que você tem que colocar um pouco mais de força pra ela ir. Não sei se é por causa do top sheet que ele gruda um pouco mais. Ele gruda e depois ele solta. A MXP é boa também, pula bem. Parece um pouquinho mais chocha que a MK, né? Por enquanto o forehand aí, a MK tá ganhando, né? Eu quero fazer um teste também de loop drive, né? Agora vamos testar o efeito dela, né? Qual que pega mais efeito ou não, né? Primeiro a MK. O barulho é muito bom, né? É, o barulho é muito gostoso. É, agora vamos pra MXP. Ela pula menos. Vamos colocar um pouquinho mais de força pra ela ir. Tem um barulho bom também, mas precisa de um pouquinho. Precisa ver o preço também, né? Qual que é a diferença de uma ou outra, né? Eu não sei, mas vamos ver. Com a MK eu faço uma força e com a MXP eu tenho que fazer um pouquinho mais. Uns 10 a 20% mais de força pra ela poder entrar, senão ela enrosca um pouco na rede aí. Mas não é ruim, pessoal, tá? A gente sempre tem que fazer a comparação com outras borrachas. Aliás, né? Eu experimentei a MXP uma vez com uma outra híbrida e a MXP se saiu melhor. Agora, nesse teste aqui, comparando com a MK, por enquanto a MK tá ganhando, né? No quesito aí de efeito e também velocidade, né? Vamos ver. Agora vamos pro back, né? Vamos fazer um pouquinho de back aqui. Fazer com a MK agora. Vamos fazer com a MK. Parece que faz mais curva. O que você sentiu aí? É a mesma situação do forehand. Achei a MK, ela mais pesada no back, né? Ela bem mais baixa. A MXP, ela faz o loopingzinho em cima da mesa mais efeito. Eu percebi, o primeiro drive que eu dei com a MXP, que ela faz um pouquinho mais de curva assim, ó. Então, pra quem talvez joga um pouquinho afastado, gosta de jogar mais com bola assim, só com efeito, talvez seja uma barraxa boa. A MK, ela já sai mais rápida, né? Mais rápida, mais... É. Agora vamos ver em cima da mesa aqui. Primeiro a MK. Agora com a MXP. Igual, né? Igual, eu não senti muita diferença entre as duas em cima da mesa. Agora vamos fazer um teste de cozinhada com a Hybrid MK. Nada de mais, normal. Deixa eu ver agora com a MXP agora. Isso. Também dá pra cozinhar normal, mas dá pra sentir que ela é mais soft, né? A MK é mais durinha, né? Agora a gente vai fazer um teste de contra-ataque, né? Um drive em cima de drive, pra ver como ela se comporta. Primeiro a MK, Hybrid MK. Um barulhão, hein? Muito bom, né? Susta adversário. Parece aquelas borrachas que a gente colava antigamente com solvente. Ok, agora vamos testar com a MXP. Também um barulho bom. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Vamos fazer o teste agora de controle de bola, né? A recepção curta, né? O jogador profissional, ele precisa de ter bastante controle, né? Quanto menos o adversário atacar, se você for atacante, né? Quanto menos ele atacar, melhor. Pra isso você precisa encurtar o jogo, né? Quando o adversário sacar, se você conseguir encurtar o jogo, né? Fazer com que a bola não saia da mesa, aí pode ser que surja alguma chance pra você atacar. Então vamos fazer essa recepção curta pra ver se tem um bom controle e vamos testar primeiro a Hybrid MK. Não bateu o pé. Ah, tá bom. Agora com a Evolution MXP. Saca só pra baixo agora pra ver. É a Hybrid MK. Só efeito pra baixo, sem efeito lateral. Isso. Um pouquinho mais pra direita, Fulcar. Isso. Obrigado. Saiu um pouquinho. Ok. Mais uma. Agora vamos com a MXP. Ok. É, as duas tem um bom controle. Essa técnica aqui é também difícil de fazer, difícil de controlar, mas as duas aqui são boas. Ela não pula demais assim. Dá pra controlar tranquilamente. Agora vamos fazer um pouquinho de tiquita, depois um pouquinho de haral pra ver o comportamento das duas borrachas aí, tá? Vamos ver. Primeiro eu vou testar com a Hybrid MK. Um pouco mais baixa, né? Ok. Agora com a MXP. Ok. Ó, tem a paralelo. Bom, aqui eu senti que a Hybrid, ela sai um pouco rápido, né? Se ela entrar, tudo bem, mas sai muito rápido da mão. A MXP, como ela faz um pouquinho mais de curva, então como a distância entre o contato e o primeiro pingo lá, do outro lado, ele é muito curto. Quanto mais curva ela fazer, melhor. Nesse quesito aqui, eu acho que a MXP ganhou um pouquinho, porque ela faz um pouquinho mais de curva, assim. Então, eu achei melhor, nesse caso aqui, a MXP. Vamos fazer um pouquinho de haral aqui só, com a MK Hybrid. Aí, aqui é a minha praia, né? É. A netinha, haral. Agora eu vou MXP. Vamos aí. Ok. Nesse quesito aqui, no caso do haral, o haral a gente bate mais na bola, a gente quer que ela saia mesmo rápido, né? Nesse quesito aqui, a MXP eu achei um pouquinho melhor, também pelo barulho, porque a gente bate mais, né? Não raspa tanto. No caso de tiquita, a gente raspa mais, ela faz curva. Aqui, o haral, geralmente a gente consegue também raspar, mas a gente procura bater mais, porque ganha um pouco mais de potência. Então, nesse caso aqui, parece que a MK, ela vai melhor, né? Agora, vamos fazer o último teste agora, é de efeito, né? Eu vou sacar só alguns saques aqui pra baixo, pra ver qual pega um pouquinho mais de efeito ou não. Primeiro, eu vou testar a Hybrid MK. Ok, agora nós vamos pra MXP. Agora com a MK de novo, mais uma vez. É, ligeiramente a Hybrid MK, ela pega um pouquinho mais de efeito só. Vocês viram aí, a MXP também, ela volta, pega efeito, sem problema algum. Mas, ligeiramente a MK, a Hybrid, ela pega um pouquinho mais de efeito. Ah, antes de eu terminar aqui e fazer a conclusão aqui da comparação entre as borrachas, né? Eu queria também te convidar pra visitar aqui na descrição o meu site. Ele tem várias borrachas, né? A MXP também tá lá, a MK também está. Obviamente que, como eu tô sugerindo o material do Mercado Livre, não é eu que tenho, né? Eu tô sugerindo o material do Mercado Livre e da Amazon, então, às vezes você pode entrar no meu site e pode não ter o material, né? Eu te convido a entrar aqui na descrição, eu vou deixar o link das borrachas aqui lisas, né? Não só da MK, da Hybrid e da MXP, mas de outras borrachas também, que pode ser interessante aí pra você, tá bom? Fazendo a conclusão aqui das borrachas MK Hybrid e da Evolution MXP, comparado com a Hybrid MK, a MK, ela tem se saído melhor, tá? Ela se saiu melhor hoje, tanto no quesito aí de velocidade e efeito também. Pouca coisa, tá? Mas, eu acho que ela se saiu melhor. Então, eu volto a dizer aqui pra você que, assim, o barulho também é bom, tá? As duas são também, tem um barulho muito bom, mas o importante é quando o adversário lá, né? Por isso que é bom você sempre pedir pra alguém bloquear pra você, pra quando você der o drive, o quanto a pessoa sente na mão, se a bola tá pesada ou não. Isso que vai fazer a diferença entre uma boa borracha ou não. Porque, às vezes, a borracha faz muito barulho bom, mas chega na mão do adversário leve, né? Isso acontece muito com esponjas moles, né? As esponjas moles tendem a fazer um barulho grande, só que, na verdade, ela não tá indo potente lá pro adversário, tá? Então, é bom sempre você perguntar para o adversário ou pro seu parceiro quanto ele tá sentindo pesado a sua bola ou não. Principalmente nos drives, né? Pra baixo ou drive em bolas pra cima aí, tá bom? Então, no caso de hoje, a MK aqui, ela tem um pouco mais de potência e mais efeito, sim, que a MXP. E também, eu não sei o preço, mas provavelmente ela deve ser um pouquinho mais cara por causa disso que a gente comparou aqui, que ela tem vantagem em bastante quesito aqui. Se você chegou até aqui, eu gostaria que você agora compartilhasse e também curtisse esse vídeo aqui. E se você não é inscrito aqui também, se inscreva, porque a maioria dos seguidores aqui, os visitantes, né? Eles veem o conteúdo e não se inscreve, né? Infelizmente, se não tiver muito inscrito também, isso prejudica o canal e também a fazer os conteúdos aqui, né? Você se inscrevendo, você vai estar ajudando de alguma forma a eu continuar esse trabalho aqui, que eu faço com tanto carinho, uma vez por semana pra você, tá bom? Muito obrigado por hoje e até a próxima aula!